Co-zooing e co-working, duas palavrinhas que podem parecer um pouco complicadas, mas que na verdade representam a simplificação do modelo de trabalho, que busca o compartilhamento de espaços e recursos e que reúne profissionais de diversas áreas. A malha, um galpão de moda sustentável, é um desses exemplos de co-working. Foi se pensando e se estruturando, não a malha, mas a necessidade de um espaço que conseguisse juntar não só empresas que produzem moda, mas toda a cadeia produtiva. Tanto que a gente tem aqui uma cofábrica, um espaço de confecção, a gente tem um estúdio fotográfico, a gente tem espaços de venda e de online. Então a gente conseguiu, dentro de um lugar só, fechar essa cadeia. E com isso você consegue também aproximar o consumidor da produção, você consegue ver de onde vem o produto, você consegue ver aqui, ir para um escritório ou um showroom e ver de onde veio esse produto. Então a malha vem um pouco nesse movimento muito do mercado de criar espaços de troca, onde a competição é substituída pela colaboração. No ambiente rústico, de 2.500 metros quadrados, colaboração e sustentabilidade são conceitos essenciais. Os 42 escritórios, alugados por estilistas, designers, advogados e até exportadores, são contêineres reutilizados. Olha, ser sustentável não é mais uma escolha, é uma necessidade hoje em dia. Ou você é sustentável ou você está indo em total contra o mercado e contra o mundo, no geral. A indústria da moda é a segunda maior indústria que tem impacto no meio ambiente. Seja de desperdício de resíduos sólidos, seja de gasto de água e também de despejo no meio ambiente. Ela só perde o petróleo. Mas não são apenas os idealizadores do galpão que oferecem alternativas sustentáveis. Luciana, uma das residentes, criou um guarda-roupa coletivo para alugar e aumentar a rotatividade de suas peças. Minha ideia surgiu do fato de eu trabalhar com moda há muito tempo, né? E eu percebia que eu já não compactuava mais com o mercado de moda da maneira como ele funcionava, né? E além disso, eu percebia que eu mesma no meu guarda-roupa tinha um acervo super legal que eu tinha construído ao longo desse tempo trabalhando com moda e que eram peças que eu amava, né? Que eu não quero vender, que eu não quero doar, que eu uso elas de vez em quando, mas que a gente não consegue usar na frequência que elas merecem. Luciana depende de doações, aluguéis e empréstimos para abastecer as quatro lojas físicas que tem em São Paulo, Goiás e no Rio. Para participar das trocas, as pessoas pagam R$ 150,00 por mês e podem usar dez peças por tempo indeterminado. Mas também é possível alugar roupas isoladamente pela loja virtual. Rio Rio é uma cidade que é muito legal, as pessoas têm um estilo próprio muito marcante, gostam de estampas, gostam de coisas de verão, usam mais coisas de verão. Então, é muito legal ter guarda-roupas em vários lugares porque eles acabam se complementando. Então, às vezes, as peças que o pessoal de São Paulo tem lá parado, que não é tanto o perfil de São Paulo, a gente leva para Goiânia ou traz para o Rio. A estrutura é um pouco diferente. Os donos do galpão são os cofundadores, a gerente operacional é chamada de cuidado, os inquilinos são residentes e o organizador interno é comunidade. Cláudia, Ana Flora e duas amigas compartilham um container na malha. Está reunindo no mesmo lugar tudo o que a gente está precisando para a produção de ideias, de ajuda, de consultoria. E aqui eu acho que reúne tudo. A gente consegue produzir, a gente consegue divulgar, fazer foto. Está sempre num bate-bola aqui com essas pessoas que estão no mercado já há bastante tempo e que podem ajudar a gente e ajudam a gente, de fato. Então, assim, acho que é uma reunião. Aqui acabou sendo uma minicidade que fomenta a moda. Então, isso é muito bacana, né? A gente está aqui, corre ali no estande que tem tecido. E aí, dá para pedir, já vê o que está saindo. Primeiro, você tem um espaço físico que seja voltado para a moda, que as pessoas venham procurando isso daqui. Isso traz muita visibilidade. E você conhece essa estrutura aqui, né? Que é quase que um condomínio, assim. Você conhece as outras pessoas das outras marcas e você consegue ter contato com elas e se ajudassem também. Isso que a gente faz aqui na coletiva acontece numa escala maior na malha, né? Da gente conversar com as outras meninas das outras marcas e, de repente, elas têm uma solução para um problema que a gente nunca tinha pensado. Para quem trabalha na malha, o galpão oferece alguns espaços coletivos. Entre eles, um salão de reuniões, estúdio fotográfico, espaço de exposição, jardim, o laboratório de costura e área destinada a palestras e workshops. Todas as marcas podem vender suas peças, mas apenas durante as feiras que são realizadas na malha. Tchau, tchau.